Na teia traiçoeira do destino, nosso protagonista encontrou-se perdido e com sua vida despedaçada. Traído pelo próprio irmão, abandonado pela esposa, repudiado pela família, ele enfrentou a árdua jornada da solidão. Agora, anos após a tempestade, ele se depara com uma ligação inesperada. Uma confissão repentina, desenterrando as raízes da traição, que promete lançar uma luz sobre as sombras que o engoliram. Olá Reddit, estou usando uma conta descartável. Eu queria algumas perspectivas e orientações sobre a situação em que me encontro e como seguir em frente. Desculpe por qualquer erro, estou apenas tentando expor isso. Um pouco sobre mim. Eu tenho 39 anos e era o mais novo dos dois irmãos. Vou tentar ser o mais cronológico possível para que você tenha todos os detalhes disponíveis. Meu irmão, em rede de 41 anos, sempre foi o filho de ouro da família. Crescendo, ele não podia fazer nada de errado. Algumas demonstrações mais óbvias de favoritismo em relação a ele, eram quando ele tirava notas ruins na escola, meus pais o animavam e trabalhavam com ele para melhorar suas notas, enquanto eu sempre recebia o tratamento de, estou decepcionado com esse resultado, mesmo que eu tivesse conseguido uma pontuação decente. Ou, por exemplo, na formatura do ensino médio dele, ele ganhou um carro novo e uma grande festa, e na minha, recebi o equivalente a 500 dólares e um tapinha nas costas. Ele não era um irmão ruim, mas na maioria das vezes cada um fazia a sua própria coisa. Eu não reclamava muito, mas senti que precisava sair e explorar as coisas por conta própria também. Nos próximos anos, fui para a faculdade em uma cidade diferente, em 5 anos, consegui meu MBA. Consegui um emprego de volta na minha cidade natal. Durante esse tempo, meu contato com a família foi mínimo, exceto pelos aniversários e visitas durante as férias. Meu irmão nunca foi o mais brilhante da turma, mal conseguiu passar no ensino médio. Ele abandonou a faculdade e meus pais o ajudaram a montar uma pequena loja de ferragens para que ele pudesse se sustentar. Eu estava feliz por ele, mas tinha minha própria vida. Também tinha uma namorada, Jenny, a 22F na época, que conheci na faculdade e era da mesma cidade. Quando voltamos para casa, nos mudamos juntos. Ela também conseguiu um emprego rapidamente e começamos a focar em nossas vidas e um no outro. Foi durante as férias de 2006 que apresentei minha família a ela. Eles foram surpreendentemente calorosos e receptivos a ela, e também me fizeram sentir mais amado do que eu havia experimentado nos últimos 22 anos da minha vida. Percebi que meu irmão estava olhando durante todo o encontro, mas não pensei nada disso. Desde então, ele começou a frequentar meu apartamento com muita frequência. Passamos de nos encontrarmos uma vez a cada três meses para quase diariamente e muito rapidamente. Nesse ponto, tive que estabelecer limites e dizer a ele que ele era bem-vindo ocasionalmente, mas eu não gostava da presença dele em meu lugar todos os dias, já que ele vinha durante a noite, quando Jenny e eu estávamos ambos em casa e tentávamos relaxar depois de um dia agitado de trabalho. Isso se transformou em uma grande briga com meus pais. No final, ele se desculpou e disse que não iria me incomodar. A partir de então, ele costumava ver apenas uma vez por mês, o que eu aceitava, e fazia pequenos esforços para conversar com Jenna, o que ainda estava tudo bem para mim, já que nunca foi nada além disso. As coisas continuaram assim por algum tempo, e em 2009, a pedi em casamento e anunciamos nosso noivado para toda a família. Meus pais ficaram felizes por mim, mas meu irmão apenas apertou minha mão e saiu da pequena festa que organizei para essa ocasião. Depois disso, não o vi por algumas semanas. Casei com Jenny em 2010, e durante isso, notei que meu irmão tinha um acompanhante e nos disse que estava namorando ela, vou chamá-la de Kate para esta história. Pensei que talvez agora ele pudesse finalmente superar quaisquer sentimentos que tivesse por Jenny e focar em sua própria vida. Eles também avançaram rapidamente, casando-se quase nove meses depois em 2011. Nosso casamento estava indo muito bem, tivemos nossa primeira filha Alice em 2011, e a segunda Sarah em 2013. No entanto, o casamento do meu irmão não progrediu como esperavam, e eles se separaram em 2012. Algumas semanas após o divórcio ser finalizado, Kate me mandou uma mensagem dizendo que Henry estava obcecado por Jenny e que esse foi o maior motivo para a separação deles. Eu me desculpei com ela e desejei a ela o melhor. Também falei com Jenny e perguntei sobre suas interações com Kate, e ela me disse que Kate sempre foi um pouco fria e distante desde o início. Decidi confrontar meu irmão na frente da minha família e perguntei por que ele estava destruindo sua vida por causa da obsessão dele por minha esposa. Ele foi pego de surpresa com essa pergunta e negou tudo. Tivemos uma discussão massiva, que basicamente terminou comigo perdoando meu irmão e dizendo a ele que ele não era mais bem-vindo em minha casa. Tanto meus pais quanto Jenny falaram comigo e me convenceram de que, não importa o que, ele ainda era família. Então, por causa de todos, decidi ser amigável. Foi então que parecia que ele estava realmente trabalhando em si mesmo e continuamos com nossas vidas. Avançando para 2015, ainda consigo lembrar daquele dia vividamente. Era 25 de julho e eu estava fazendo várias tarefas. Minha esposa levou nossos dois filhos para ver os avós. Foi depois do almoço que recebi uma ligação do meu pai, dizendo para eu ir até a casa deles e ele tinha muita raiva na voz. Assim que entrei, percebi muita tensão no ar. Minha esposa estava uma bagunça chorando, e meus pais estavam tentando consolá-la. Alguns membros da minha família estendida estavam lá também. Perguntei o que aconteceu, apenas para ser chamado pela palavra que não vou dizer para evitar a ira do Reddit por meus pais. Fiquei chocado e confuso. Eles alegaram que em uma festa que foi algumas semanas atrás, eu teria cometido um ato, e depois mandado mensagem para a garota para que não contasse a ninguém, se não haveria consequências. Eu conhecia essa garota, a Amanda, há algum tempo. Por exemplo, fomos para o ensino médio juntos e ela fazia parte do grupo de amigos maior com quem eu ocasionalmente saía. Segundo ela, após a festa, que foi em uma boate, eu a segui até o carro e fiz isso lá. Ela compartilhou capturas de tela da suposta conversa com minha esposa e contou toda essa história. Meu pai me deu um tapa forte e meus pais me disseram que nunca queriam ver minha cara novamente. Jenny estava brava e disse que acabou. Tentei convencê-los de que nunca fiz isso, mas caíram em ouvidos surdos. Basicamente, fui expulso da casa deles e me disseram que nem Jenny nem as crianças voltariam, e meu pai viria pegar as coisas delas do meu apartamento. Quando meu pai chegou, implorei e implorei, mas ele basicamente arrumou algumas malas e me disse para nunca mais entrar em contato com eles, e que ele mesmo me entregaria à polícia se isso acontecesse. Ao entardecer, Jenny compartilhou as capturas de tela e todos os detalhes no grupo da nossa família estendida no WhatsApp, de onde fui unanimemente expulso. Nos próximos dias, até pessoas do meu grupo de amigos ligaram para dizer que estavam enojadas comigo e para nunca mais entrar em contato com eles. Eu estava uma bagunça nesse período, não conseguia comer, não conseguia dormir, nem mesmo conseguia trabalhar adequadamente. Meu chefe também ouviu os rumores que circulavam, mas não pôde fazer muito até ver alguma ação policial contra mim. Ele me aconselhou a deixar a organização por conta própria para manter meu histórico intacto, e que ele garantiria que eu nem precisasse cumprir meu aviso prévio. Eu tentei argumentar, mas ele me disse que se a polícia batesse à minha porta, eu seria demitido de qualquer maneira e, nesse cenário e dada a gravidade do caso, significaria que eu não receberia indenização e meu histórico seria manchado. Concordando a contragosto com o que ele pediu, deixei a organização nos próximos dias. Em meados de agosto, enquanto ainda estava fundado na minha miséria, recebi dois documentos do tribunal, uma era uma carta de repúdio e o outro eram os papéis do divórcio. Eu estava bastante bêbado, mas fui para a casa dos meus pais mesmo assim, apenas para meu irmão vir me espancar, dizendo que eu era uma vergonha para a família e que era bom que eu tivesse sido repudiado. Eu estava sangrando quando ele terminou comigo e mal conseguia ficar em pé. Meus pais e minha esposa olharam para mim de longe, mas não fizeram nada. Consegui me levantar depois de um tempo, uma bagunça, chorando, e percebi que havia perdido tudo e todos que conhecia. Fiquei trancado no meu apartamento durante o divórcio. Foi tão amigável quanto poderia ser. Como estava desempregado, além dos meus agora espais afirmarem que pagariam pela criança, não tive que pagar pensão alimentícia ou qualquer pensão. Em janeiro de 2016, estava divorciado, mas tentar juntar os pedaços que antes eram minha vida era difícil. Durante esse tempo, também pensei em confrontar a Amanda, mas quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que poderia piorar as coisas para mim devido às leis centradas nas mulheres no meu país, significando que uma simples ligação e eu poderia pegar de 5 a 6 anos de prisão. Em fevereiro de 2016, sofri um acidente grave e passei boa parte de 5 semanas em recuperação. Os funcionários me disseram que entraram em contato com o meu número de emergência, que ainda era o da Jenny naquele momento, e ela desligou e ninguém apareceu. Depois de me recuperar, percebi que tinha gasto boa parte das minhas economias e precisava me reerguer, se não fosse por mais nada, para ter um teto sobre minha cabeça. No entanto, percebi que não conseguiria fazer nada no lugar em que estava. Então, vendi todos os meus móveis, paguei as dívidas restantes do aluguel e decidi recomeçar em um lugar diferente. Me mudei para uma cidade a duas horas de distância e tentei conseguir um emprego, por algum tempo, mas sem sucesso. Eu também costumava me embriagar e pensamentos de me deletar eram recorrentes. Acordar depois de ter pesadelos, suando frio, quase se tornou uma norma. Por quatro meses, e isso continuou, após o qual encontrei um antigo conhecido, James, da faculdade. Ele era o garoto quieto naquela época e não conversava muito com ninguém, mas vê-lo depois de tantos anos foi estranho, pois ele me identificou na multidão e chamou meu nome. Nos cumprimentamos e conversamos sobre nossas vidas por um tempo. Eu disse a ele que estava na cidade procurando emprego. Ele me disse que acabará de sair e planejava abrir sua própria consultoria de gestão, então me convidou para tomar um drink mais tarde, onde, depois de muita conversa sobre nossas vidas profissionais, ele me ofereceu uma oportunidade de trabalhar com ele, já que ele precisava de algumas pessoas que entendessem do assunto. Nesse ponto, achei que precisava trabalhar muito para tirar esses pensamentos da minha mente. Então, concordei, mas disse a ele que queria conhecê-lo e a sua equipe conversar com eles antes de avançarmos. Dois dias depois, ele me apresentou a outro cara, Derek, e disse que, por enquanto, seríamos apenas nós três daqui para frente. Apertei as mãos de Derek e disse a eles que antes de prosseguirem, eu tinha algo a dizer. Então, contei tudo sobre o que havia acontecido comigo durante esse tempo e como fui repudiado e divorciado por causa disso, com lágrimas vindo à tona entre as palavras. James e Derek disseram que sentiam muito por mim, mas também afirmaram que, se não houvesse antecedentes criminais em meu nome, não haveria problema. Eu mencionei que a polícia nunca foi até minha casa, e eles ficaram aliviados. James mencionou que, para ficar do lado seguro, ele pediria alguém para fazer uma verificação completa de antecedentes, e eu entendi sua posição e concordei. Durante esse tempo, eu estava morando em um lugar precário que aluguei para minimizar meus gastos. Esperei pacientemente por duas semanas, mas ainda procurava empregos em outros lugares caso as coisas não dessem certo. Duas semanas depois, James me ligou e nos encontramos mais tarde naquele dia. Ele afirmou que meu histórico estava limpo de qualquer acusação, e me deu as boas-vindas à equipe. Depois disso, me dediquei ao trabalho e iniciei sessões de terapia. Seguindo o conselho de Derek, também entrei para uma academia e descontei muitas das minhas frustrações no saco de pancadas, indo de 80 kg para robustos 98 kg. Derek e eu nos tornamos parceiros de academia, e basicamente o via como um irmão mais velho, já que tinha essencialmente a mesma idade que Henry. No final de 2018, eu tinha um bom controle sobre minha vida, a consultoria decolou e o dinheiro começou a entrar. Aluguei um apartamento agradável em um bairro decente. A ferida foi curada em certo grau, e percebi que precisava dar alguns passos necessários para seguir em frente. Fui ao cartório e mudei meu sobrenome oficialmente nos registros. Adotei o sobrenome de Derek após a aprovação dele dos pais, que me viam como uma boa pessoa e me envolviam em muitos eventos familiares, inclusive me fazendo o padrinho do casamento de Derek, então, foi uma forma de agradecê-los também. Tentei namorar um pouco, mas nunca deu certo para mim devido às minhas questões emocionais, até que comecei a namorar uma garota chamada Mary de 28 anos em 2019, metade coreana e metade italiana. A conheci em uma cafeteria onde pegava meu café, e ocasionalmente ficava lá, pois ela trabalhava atrás do balcão. Nos vimos apenas para o pedido, mas uma vez, quando Derek e eu estávamos lá, ele percebeu que ela estava constantemente olhando para mim, e me disse para convidá-la para sair. A abordei um pouco hesitante e a convidei para tomar algo mais tarde naquele dia. Tivemos um encontro agradável, e ela disse que esperava que pudéssemos nos ver novamente. Eu sabia que isso seguiria o mesmo caminho que meus outros encontros, basicamente, eu contava sobre meu passado e elas fugiam, e eu nunca culpava nenhuma delas. No entanto, na segunda vez que levei Mary para almoçar, decidi contar a ela antes que ela avançasse. Queria que ela soubesse do meu passado para que pudesse fazer uma escolha informada. Foi como se ela tivesse sido pega de surpresa. Eu disse a ela que nunca tive e nunca poderia pensar em fazer algo assim com alguém, e ainda estou lutando para superar as consequências, e que ela precisa saber no que está se metendo antes de pensarmos em futuros encontros. Um par de dias depois, recebi uma ligação de Mary dizendo que queria se encontrar. Nos encontramos na mesma cafeteria onde ela trabalhava, e ela me disse que confia em mim e que quer tentar. Neste ponto, eu estava cético, e até chorei um pouco, porque não conseguia acreditar que poderia encontrar um pouco de normalidade restaurada em minha vida. Saímos para alguns encontros e realmente aproveitamos a companhia um do outro, e parecia que eu finalmente conseguia começar a me curar. Foi nas minhas primeiras férias em anos com ela para a Europa e tivemos um ótimo tempo no geral. Quando a pandemia atingiu em 2020, permanecemos em contato por telefone e face time. Quando as coisas voltaram a algum nível de normalidade no segundo semestre, ela perguntou se poderia se mudar para minha casa e concordei, pois ela havia sido dispensada da cafeteria onde trabalhava e estava tentando a sorte com a procura de emprego. Ela era uma cozinheira incrível, e foi quando sugeri que talvez ela pudesse tentar abrir um lugar e entrar no ramo alimentício. Até meados de 2021, com o respaldo financeiro de seus pais, ela havia montado uma cozinha delivery que basicamente entregava comida para as áreas próximas. Ambas as nossas vidas estavam indo muito bem. Ainda tinha muitos problemas emocionais, no entanto, não tinha mais pensamentos ruins, mas os pesadelos ainda ocorriam ocasionalmente. Mary anunciou em fevereiro de 2023 que estava grávida e uma variedade de emoções mistas me invadiu, desde ficar radiante por recomeçar até chorar pela perda do que eu tinha antes, eu estava completamente desorientado. Mary me confortou e adormecemos nos braços um do outro. Um par de dias depois, a pedi em casamento, e ela ficou radiante. Parecia que tudo estava finalmente se encaminhando para um ponto em que eu poderia ter alguma paz na minha vida. Estávamos prestes a nos casar, e todos os preparativos estavam a todo vapor para o meu casamento em meados de junho deste ano. Peço desculpas pelo post longo, mas precisava fornecer todas as informações possíveis para você entender como as coisas têm sido para mim. No final de maio, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, pude ouvir alguém chorar, ela disse, Oi, é a Amanda. Reconheci instantaneamente aquela voz e encerrei a ligação, tentando conter minha raiva. Mary estava comigo e viu meu rosto, aproximando-se preocupada. Eu estava tentando segurar minha mistura de lágrimas e raiva e contei a ela quem era. Quando a ligação chegou novamente, desta vez Mary atendeu e colocou no viva voz. Havia um rapaz do outro lado que explicou que era o noivo da Amanda e que ela queria se redimir pelo que disse na época. Ela pegou o telefone e continuou pedindo desculpas repetidamente, chorando continuamente. Mary fez a maioria das falas enquanto eu me tornava um chorão confuso, sem ter certeza do que queria fazer. Então Mary disse que eles ligariam de volta, imediatamente chamou Derek, que ouviu tudo pacientemente enquanto Mary explicava o que aconteceu. Ele me deu um abraço e aconselhou que marcássemos uma reunião no escritório de um advogado com a confissão dela para ajudar em possíveis problemas futuros. Liguei para meu advogado e expliquei tudo a ele, ele disse que marcaria uma reunião em seu escritório e me deu uma data e hora. Liguei para Amanda e disse a ela que ela precisava ir ao escritório do meu advogado e discutiríamos lá. Três dias depois, nos encontramos no escritório dele. Amanda parecia meio morta, com suas expressões, e o único que estava com ela era o noivo. Meu advogado organizou a reunião com uma câmera para gravar toda a conversa. Pedi a ele para mediar, e pedi a Mary que viesse comigo. Sentamos em lados opostos da sala, e ela começou a explicar em detalhes o que aconteceu naquela época. Muitas coisas foram ditas e discutidas, mas aqui está o cerne da questão. Ela e meu irmão estavam namorando em 2015, mas ninguém sabia. Ele foi a pessoa por trás do plano inteiro. Ela concordou porque realmente o amava e faria qualquer coisa por ele. Ele comprou um telefone novo, roubou minha foto de perfil do meu número do WhatsApp na época e eles a usaram para criar as capturas de tela falsas, conversando com Amanda. Passei de lágrimas para raiva. Posso dizer honestamente que, se não fosse por Mary, eu poderia ter sido acusado de agressão. Mary estava bastante furiosa e agitada também, em parte devido à gravidez, e ela deu uma bela surra verbal em Amanda. Embora meu advogado tentasse manter as coisas civilizadas, ficou claro que Mary estava muito irritada. Ela foi mais longe para dizer ao noivo de Amanda que se ele ainda se casar com esse lixo humano, ele merece o que está por vir. Lutando contra a raiva e as lágrimas, perguntei a eles por que estavam vindo me contar isso agora. O noivo dela, Mark, se adiantou e explicou. Ele disse que estavam bem bêbados algumas semanas atrás, e ela desabafou sobre como ajudou um ex a destruir um casamento. Isso ficou na cabeça dele, e depois de perguntar incessantemente pressioná-la, ela finalmente se abriu com ele. Foi então que ele incentivou a admitir seus erros se quisesse paz em sua vida. Aparentemente, depois que ela ajudou Henry, ele começou a ficar frio e distante com ela e eventualmente terminou seis meses depois. Nesse ponto, ela se sentiu terrível, mas tinha medo demais de se abrir e passou muito tempo em terapia tentando superar seus problemas. Depois que tudo foi colocado na mesa, meu advogado interveio e disse, vamos fazer um intervalo de 30 minutos e nos encontrar novamente. Amanda e Mark saíram, e nosso advogado discutiu que, se eu quisesse, poderia processá-la e meu irmão por difamação. As evidências disponíveis eram mais do que suficientes para eu fazer o que quisesse. Sentindo muita raiva, decidi que não queria estragar o casamento e que qualquer ação que eu tomasse teria que esperar até depois que tudo estivesse resolvido. Disse a Amanda que entraria em contato com ela, mas, por enquanto, não queria que ela contasse a mais ninguém. Não queria nenhum drama da minha ex-família afetando o meu casamento. Depois dessa reunião, Mary me abraçou e disse que estava certa em confiar em seus instintos, e agora ela se sentia como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu compartilhava do mesmo sentimento. Tivemos um casamento pequeno, com James e Derek sendo os padrinhos e uma lua de mel de três semanas cobrindo a Europa. Foi um momento incrível para ambos. Felizmente, consegui superar o que eu vi, e Derek também sugeriu que eu colocasse isso em segundo plano. Não estragou muito a lua de mel, embora os pesadelos estivessem ocorrendo com mais frequência do que antes durante esse tempo, e Mary sempre estava lá para me apoiar. Também tive uma conversa com meu terapeuta, que me disse que eu precisaria confrontar minha ex-família mais cedo ou mais tarde, se não por mais nada, então por encerramento. Depois de pensar muito sobre tudo o que aconteceu, decidi entrar em contato com Amanda em julho e disse a ela o que ela precisava fazer. Disse a ela que tomaria medidas legais com base em sua declaração, mas se ela quisesse evitar problemas financeiros, precisava seguir o que eu disse a ela a seguir. Ela precisava falar com James sozinha e explicar a ela tudo o que nos contou no escritório do advogado. Ela chorava enquanto me ouvia e me disse que Mark a deixou. Disse a ela que eu gostaria de sentir pena dela, mas não consigo, e depois afirmei que o karma atinge todos com força, atingiu ela e agora está indo atrás do meu irmão. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de texto. Era da Jenny. Apesar de estar bloqueado, eu vim enviando desejos de aniversário, felicitações pelo aniversário de nossas filhas e saudações de feriados por mensagem de texto. Esta foi a primeira mensagem que recebi em oito anos. Basicamente, ela perguntou se poderíamos conversar. Eu não queria estar sozinho quando tivesse essa conversa, então disse a ela que a ligaria em algumas horas. Cheguei em casa e estava com a Mary quando a ligação aconteceu. Pude ouvir imediatamente a Jenny soluçando incontrolavelmente por um tempo, antes de ela me dizer o quanto sentia muito e como se sentia terrível no momento. De alguma forma, consegui manter minha compostura o tempo todo. Disse a ela que doía terrivelmente saber que ela pensava tão pouco de mim que caiu tão facilmente na armadilha do Henry. Perguntei sobre minhas filhas, elas disseram que estavam indo bem e então perguntei quando ela falou com a Amanda, ela disse que a conheceu dois dias atrás. Levou muito tempo para processar o quão errada ela estava e o quão rapidamente ela se afastou de mim. Imediatamente, ela trouxe a atenção dos meus pais e eles ficaram tão chocados quanto ela. Todos queriam me contatar, mas ela disse que queria se conectar primeiro e se desculpar. Disse a ela que o que ela fez foi extremamente doloroso. Perguntei o que aconteceu com o filho querido, ela disse que ele foi expulso de casa. Riu um pouco. Ela me disse que se casou com Henry um ano após o divórcio ser finalizado, pois ele foi quem a apoiou durante esse tempo. E de repente tudo fez sentido, parece que ele nunca superou ela. Ela me disse que tem uma filha com ele também. Depois das discussões, basicamente disse a ela o que vai acontecer e os detalhes do que eu queria. Quero que ela entre em contato com toda a minha antiga família extensa para que eles estejam cientes do tipo de pessoa que ele é. Em segundo lugar, estou apenas buscando ser copai de minhas duas filhas e que não tenho a intenção de reconciliar com ela além do necessário para ter um relacionamento com minhas filhas. E, terceiro, vou enviar a ela a data e hora em que quero encontrar meus pais e quero encontrá-los pessoalmente. Depois disso, apenas abracei a Mary, sabendo que ela estava grávida e seu humor estaria por todo lugar, mantive minhas emoções sob controle, mas acho que ela estava chorando por nós dois e dormimos na cama. Quando acordei na manhã seguinte, meu telefone estava desligado, e ao colocá-lo para carregar, notei a enxurrada de mensagens que estavam chegando. Tinha mais de 50 chamadas perdidas e centenas de mensagens. Também fui adicionado ao grupo familiar onde todos estavam se desculpando. Nos próximos dias, comecei a receber mensagens de alguns amigos que pediam desculpas pelo que aconteceu e como eles agiram precipitadamente. A única resposta que dei foi ao grupo da família, dizendo que, desde que fui deserdado quase oito anos atrás, eu era um estranho neste grupo e queria continuar assim. Se os perdoaria ou não, aconteceria nos meus termos e no meu tempo, e ainda disse a eles para não me adicionarem de volta aqui e sair do grupo. Alguns membros da família tentaram me chamar, me enviando mensagens de que estavam decepcionados com minha reação, e eu os cortei, dizendo que não estavam em posição de me julgar depois de agirem tão rapidamente em suas suposições, e para não entrar em contato comigo novamente, a menos que eu entre em contato com eles primeiro. Um par de semanas depois, liguei para Jenny e disse que queria que ela trouxesse minhas filhas durante o fim de semana para que eu pudesse encontrá-las adequadamente. Mary, sendo tão determinada e briguenta como é, disse que também queria conhecer suas enteadas. Brigamos muito, principalmente eu dizendo a ela que, como estava grávida, precisava se cuidar, mas ela estava muito determinada, então cedi. Nos encontramos em um parque público. Jenny parecia um pouco desarrumada, mas parecia que ela se esforçou para aparecer o melhor possível nesta reunião. Lá eu vi Alice e Sarah pela primeira vez em oito anos, elas haviam crescido muito. As únicas lembranças que eu tinha delas estavam no meu telefone, já que eu estava basicamente bloqueado de todas as redes sociais e outros lugares. Jenny veio chorando tentando me abraçar, e eu coloquei ambas as mãos à frente para recusar. Então apresentei a Mary como minha esposa, e ela desabou num choro no parque. Mary veio confortá-la, e nos sentamos em um lugar próximo. Peguei minhas duas meninas e chorei. Elas nunca foram informadas sobre mim até recentemente, e estavam bastante conflituosas, pois só conheciam o Henry como pai delas, mas me ver trouxe algumas emoções. Houve muito choro e conversa, e à noite trocamos o que aconteceu em nossas vidas. Ela me contou tudo o que aconteceu, disse que se casou com o Henry um ano depois do divórcio. Ele cuidou dela nos primeiros anos, depois as coisas se acalmaram, ele ainda não conseguia fazer com que seu negócio de paisagismo fosse lucrativo e, então, a pandemia basicamente o forçou a fechar as portas. Seus pais estavam agora usando suas economias na tentativa de sobreviver, e ele nunca se preocupou em recomeçar, apesar de seus pais dizerem para ele. Ela disse que está se divorciando de Henry e que não suporta mais vê-lo. Eu disse a ela que ela é livre para fazer o que quiser e que não tem nada a ver comigo. Eu disse a ela alguns detalhes para o futuro. Basicamente, eu queria que Alice e Sarah participassem de sessões de terapia familiar comigo daqui para frente para que pudéssemos curar. Elas foram privadas do pai verdadeiro delas, e era hora de consertar isso, eu queria fazer parte de suas vidas. Eu também queria que elas passassem os fins de semana comigo e Mary, mas disse a ela que teríamos que esperar, já que tínhamos um filho a caminho e eu queria colocar minha energia total nisso por enquanto. Por último, ela disse que meus pais queriam entrar em contato comigo. Eu a corrigi e disse que eles eram tudo, menos meus pais. Eu ainda tinha carta de deserdamento que eles enviaram junto com os papéis do divórcio e não tinha nada a ver com eles. Mas tanto ela quanto Mary afirmaram que isso me ajudaria a obter o encerramento deles. Então eu concordei, disse a ela que eu diria quando eu quiser encontrá-los e onde quero encontrá-los. Reservei um hotel para ela e disse que quero que ela fique nesta cidade durante a noite e que eu queira mais tempo com minhas filhas com amanhã sendo domingo. Passamos aquele domingo juntos também, mas desta vez as levei para conhecer os pontos turísticos e a cidade, e realmente aproveitamos o tempo que tivemos. Antes de sair, ambas me deram um abraço caloroso, e eu disse a elas que as veria na próxima semana. Disse a ela que ela não precisaria dirigir as meninas para as sessões de terapia em família, e eu iria até elas. Tive uma boa recomendação do meu terapeuta para essa cidade, e tivemos uma boa primeira sessão introdutória, mas o terapeuta deixou claro que mais cedo ou mais tarde elas precisarão saber o que meu ex-irmão fez, e eu disse a ela que elas saberão no devido tempo. Ela sugeriu que eu escrevesse isso aqui e obtivesse algumas perspectivas externas para minha situação também. Posso dizer honestamente que, se não fosse pelo Derek me incentivando, eu talvez não tivesse chegado ao ponto em que estou. Isso é o que me trouxe a postar isto no Reddit para vocês. O que devo fazer a partir daqui? Planejo confrontar meus espais mais cedo ou mais tarde, e apesar de eu chamá-los de espais, ainda tenho emoções e sentimentos por eles. Não tenho certeza se isso faz sentido. Como devo lidar com o Henry? Acho que nunca quero ver o rosto dele novamente, mas devo processá-lo e arruiná-lo com um processo de difamação, sabendo muito bem que ele tem uma filha da minha ex. E que qualquer coisa que eu faça contra ele pode afetar ela. Esta história não teve atualizações, mas espero que a Amanda e o Henry estejam presos. Como que alguém consegue ser tão cruel assim com o próprio irmão? Eu odeio essas histórias porque elas me lembram de pessoas que usam acusações de a** como uma arma para destruir a vida de alguém. Sem princípios, sem escrúpulos e sem remorso. Pura maldade. E é incrível que as pessoas acreditam sem questionar e optam por não ouvir as negações. Mark, o noivo da Amanda, foi realmente o herói dessa história, que a fez confessar e logo em seguida terminou com ela. A maior ironia é que um amigo do autor que ele conheceu há muito tempo foi quem basicamente salvou sua vida, enquanto que seus próprios pais e esposa quase o fizeram acabar com a mesma. Derek e a Mary têm o meu respeito. São realmente boas pessoas e são a verdadeira família do autor. Espero que o autor consiga se reconectar com suas filhas e se cure desse trágico episódio da sua vida. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.